Este vídeo contém imagens e símbolos históricos usados estritamente para fins de análise e estudo técnico. Não há qualquer apologia envolvida. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos apresentar mais um Top Gun do passado. Nada como explorar uma aeronave única e com conceitos inovadores, com certeza a mais estranha da Segunda Guerra Mundial. Isso realmente voava? Analisaremos todos os detalhes deste avião singular e assimétrico, desde os requisitos operacionais, seu desenvolvimento, desempenho e motivos por não ter entrado em produção em massa, perdendo a concorrência para uma aeronave claramente inferior. Por quê? Veremos a seguir. Se você gosta de história militar e quer ver mais conteúdos como esse, já deixe o like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a divulgar o vídeo e levar essa análise a mais pessoas. Agora, prepare-se. Com vocês, o Blom-Unt-Fuss-BV-141. 1. Contexto e especificação inicial. 1937 a 1938. Durante a década de 1930, a Luftwaffe, Força Aérea Alemã, buscava expandir suas capacidades com aeronaves especializadas. Em 1937, o Reich Luftfahrt Ministerium, RLM, o Ministério da Aviação do Reich, emitiu uma especificação para uma nova aeronave de reconhecimento tático monomotor. Essa aeronave deveria possuir excelente visibilidade para o observador, boa autonomia, manobrabilidade razoável e capacidade de operação próxima às linhas inimigas, cooperando com suas informações coletadas com o exército. A especificação levou à concorrência das empresas Arado, a renomada Folkwulf e, surpreendentemente, a Blom-Unt-Fuss-BV-141. Quem diria que a empresa que construiu o poderoso encuraçado Bismarck e sua subdesiária Hamburger Flugzeugbau Raar, famosa na produção de hidroaviões como BV-138 Zidraher, iria topar esse desafio? Provavelmente, por este motivo, a BFAL não foi convidada a participar, mas a empresa optou por atender a exigência como um empreendimento privado. As empresas apresentaram os projetos AR-198, FW-189 e BV-141. A Arado foi eliminada, pois seu protótipo provou ser insatisfatório durante os testes de voo. A Folkwulf foi autorizada a continuar a desenvolver o seu bimotor FW-189, apesar de contrariar os requisitos que previa o monomotor. As figuras-chave do RLM não gostaram da simetria não convencional do BV-141, exceto o herói da Grande Guerra, Ernest Hudet, do Departamento Técnico, que demonstrou interesse. A BFAL optou por autofinanciar a construção do protótipo. 2. Design inovador e desenvolvimento inicial. O BV-141 foi projetado por Richard Fogart, um engenheiro com fama de criar soluções não convencionais. A característica mais marcante do avião era sua configuração assimétrica. Enquanto o motor, asa e cauda ficavam do lado esquerdo da fuselagem, a cabine da tripulação era montada em um compartimento envendraçado com plex-glass, separado do lado direito. O formato em gota esticada favorecia a aerodinâmica e proporcionava uma visão panorâmica incomparável. A tripulação era composta de três militares, piloto observador e artilheiro traseiro. A aeronave tinha autonomia de até 1.200 milhas, velocidade máxima de 438 km por hora e teto de 10.000 metros. O primeiro protótipo voou em fevereiro de 1938, equipado com motor radial Brammo 323 de 865 HP. Apesar das expectativas, o protótipo apresentou desempenho apenas médio e foi considerado subpotente. Contudo, os pilotos elogiaram a estabilidade em voo e a visibilidade da cabine. Diante disso, o RLM fez um pedido de mais cinco aeronaves de pré-produção para continuar o processo de avaliação. 3. Versões e melhorias, 1939 a 1941 Com base nos resultados iniciais, a Blom und Foss desenvolveu duas versões na pré-série. Versão Alpha, era equipado com motor BMW 132 November, foram construídos cerca de cinco exemplares. Apesar da estabilidade, a performance não atendia totalmente aos requisitos operacionais. Em 1940, o RLM decidiu que a aeronave continuava com potência insuficiente, embora também tenha sido observado que ela havia excedido os requisitos, levando ao cancelamento dos planos de produção. Mesmo antes do cancelamento, a Befau já estava desenvolvendo a versão Bravo, que resolvia o problema de potência. Foi introduzido o motor BMW 801 com 1560 HP. A mudança para um motor mais potente provocou diversos problemas estruturais de equilíbrio e vibração, atrasando a finalização do projeto. Essa versão também contava com tripulação de três homens e armamento defensivo leve, além de câmeras de reconhecimento. Somente em 1943, todos os problemas do BV 141 foram completamente sanados. Houve reposicionamento de componentes internos e arranjo específico das áreas externas da asa, aliada ao torque do hélice, deslocaram o centro de gravidade, proporcionando aumento da estabilidade e a capacidade de armamento. Uma destas medidas foi com relação ao estabilizador horizontal da direita, que foi praticamente removido, que proporcionou também a melhoria dos campos de visão e fogo do artilheiro traseiro. Porém, a demora, aliado a outros fatores que iremos abordar a seguir, fez com que o RLM já tivesse decidido colocar o FW 189 em produção em massa. Cerca de 10 unidades da série Bravo foram produzidas para testes e avaliação em operações reais, principalmente no fronte oriental. Entretanto, o avião não foi adotado como padrão da Luftwaffe. Seu armamento era basicamente defensivo, com duas metralhadoras MG 17 fixadas na frente e duas metralhadoras MG 15 flexíveis montadas na traseira, ambas com 7,92 milímetros. Adicionalmente, era capaz de carregar quatro bombas SC-50 de 50 quilos e não podia faltar para este tipo de aeronave as câmeras de reconhecimento automáticas. 4. Concorrência e obstáculos à produção em massa Diversos fatores contribuíram para a não adoção em larga escala do BV 141. A. Concorrência com o FW 189 O FW 189 URU era uma aeronave bimotora de reconhecimento com desempenho confiável, boa visibilidade e produção mais simples. Como já estava sendo produzido e testado, a Luftwaffe optou por um projeto mais convencional. B. Concorrência pelo emprego do motor BMW 801 O BV 141 Bravo usava o mesmo motor do caça Focke-Wulf FW 190 Com a demanda crescente por caças, o uso do motor em uma aeronave de reconhecimento foi considerado desperdício logístico. C. Configuração assimétrica Apesar da estabilidade comprovada, a configuração em comum gerava desconfiança entre autos oficiais e dificultava a padronização na produção em massa e manutenção. 5. Testes operacionais e fim do projeto 1941 a 1943 Durante os testes operacionais, o BV 141 demonstrou ser eficaz em missões de reconhecimento e ajustamento de artilharia, mas não trouxe vantagens suficientes para justificar uma nova linha de produção em tempo de guerra. A Blom Antfus tentou convencer o RLM de que o projeto tinha potencial para evoluções, inclusive com motores mais potentes, mas não obteve sucesso. 6. Comparando o BV 141 com o FW 189 O BV 141 era em termos operacionais superior ao URU em diversos requisitos como velocidade, autonomia e visibilidade, mas foi levado em consideração que o FW 189 possuía um custo de produção e manutenção menor, produção simples e mais resistente, fora o problema de utilizar o mesmo motor do prioritário FW 190 e da desconfiança das autoridades na estrutura não ortodoxa da aeronave. Por ironia do destino, o FW 189 tornou-se rapidamente obsoleto, encerrando sua produção já em 1944. O reconhecimento passou a ser feito por aeronaves mais velozes, como caças BF 109 e FW 190 para operações de curto alcance e JU 88 ou AR 234 nas de longo alcance. 7. Legado e avaliação histórica O BV 141 ficou para a história como um dos aviões mais incomuns da Segunda Guerra Mundial. Sua configuração assimétrica continua sendo objeto de estudo em engenharia aeronáutica e design experimental. Apesar de nunca ter alcançado produção em massa, o projeto demonstrou que soluções não convencionais são viáveis. A inovação do BV 141 refletia a ousadia técnica da indústria alemã, mas também expôs os limites da inovação em tempos de guerra, quando a confiabilidade, a padronização e a logística tendem a prevalecer sobre a originalidade. Foram construídas ao todo 29 aeronaves. Quatro protótipos, cinco pré-série alfa, dez pré-série bravo zero e dez pré-série bravo um. Infelizmente, hoje, restam apenas fotos e registros técnicos do BV 141, pois nenhuma unidade sobreviveu ao fim do conflito. Seu legado, no entanto, permanece vivo entre os apaixonados pela história da aviação militar. E aí, o que vocês acharam? Conheciam o esquisito BV 141? Concordam com a escolha do FW 189 em detrimento do BV 141? Deixem suas opiniões nos comentários. É muito importante para melhorarmos nossos vídeos. Fez o Lice para a gente? Like, comentário, compartilhamento, inscrição no canal. Obrigado e até o próximo voo na Segunda Guerra Mundial. e até o próximo voo e até o próximo voo e até o próximo voo e até o próximo voo